Ontem à noite, um terremoto atingiu o Chile e o tremor foi possível sentir em vários lugares, até mesmo aqui em Chapecó. Nós vamos conferir agora, na reportagem, relatos de pessoas que passaram pelo susto que o fenômeno causou. Traz aqui. O terremoto de magnitude 7,3 foi localizado a 20 quilômetros do sul da cidade de São Pedro de Atacama, às 10h50 da noite de quinta-feira. O que causou este fenômeno foi a movimentação das placas tectônicas. Aqui na América do Sul, então, a gente tem uma placa tectônica, onde ela vai até a metade do oceano Atlântico e bem à borda dali do Chile, né? Onde ela se encontra com outra placa tectônica, que é a placa tectônica de Nazca, né? E essas duas placas, elas estão, um, indo em direção da outra. Por isso também que ali no Chile a gente tem o relevo de montanhoso que eles têm. A região do terremoto fica a 1.630 quilômetros da capital Santiago, onde este grupo de brasileiros estava passeando. Estamos retornando ao Brasil hoje e ontem ocorreu esse terremoto. Tem sido falado muito nos jornais aqui, porém não atingiu, a gente não sentiu nada aqui. E também não tem nenhum sinal de alerta por enquanto. Já a Chapecó, a distância é ainda maior, mais de 2 mil quilômetros do local. O resultado de sentir a terra tremer em alguns lugares e outros não, está na geologia do local. As rochas mais sedimentares, ela normalmente sente, como é aqui no nosso estado, né? A gente é, na parte mais basal, a gente tem bastante dessas rochas sedimentares que acabam por, então, conseguir transpor e repassar mais essa vibração. Geralmente, as pequenas movimentações acontecem em edificações mais altas. Um dos locais que os moradores sentiram os tremores foi exatamente neste prédio. O edifício possui nove andares. No primeiro momento, acharam que o problema era com a estrutura, mas depois perceberam que se tratava do terremoto que atingiu o Chile. Deslocamos até o local, onde foi realizada uma averiguação na edificação, não houve danos, nem vítimas, realmente apenas a sensação de tremor. E não podemos afirmar, mas foi o momento que também ocorreu o terremoto no Chile. Às 10h57 da noite, os moradores relataram no grupo de aplicativo do condomínio o susto que levaram. Bastantes moradores começaram a também reclamar que houve esse balanço. No primeiro momento, a gente achou que era uma tontura nossa, mas depois que a gente acabou olhando o grupo do WhatsApp, nós acabamos verificando que, na verdade, tinha acontecido mesmo um tremor. São 15 famílias que moram no prédio e, segundo o síndico, uma moradora percebeu movimentações nas roupas que estavam no varal. Elas chegaram ladeadas de um lado para o outro, inclusive uma moradora chegou a destacar para nós que ela estava sentada no sofá assistindo televisão e ela mesma também balançou, achou até que ela estava com um labirintite no momento. Além de Santa Catarina, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, o terremoto também atingiu o Estado paulista. Olha só, olha só o pessoal aqui assustado e surpreso, como eu estou surpreso também, né? É porque como a gente já fez a nossa pré-enquete aqui dentro do estúdio, ninguém sentiu nada, mas em pontos da cidade o pessoal percebeu, inclusive, nesse prédio todos os moradores relataram a mesma sensação.